Um oferecimento, o Bete e o Bipe, a Bete e o Bipe. Na rua, na água, apontando fuzil, e ama no beco, um pouco distante. Me satisfaz que eu tô de olho no lance, tipo Hollywood. Se controla a vida, vem por cima, vai, não vem, toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima, vai, toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima, vai, não vem, toma, 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 com o Mineral Serra Grande. Camarão Fisco, Brinçanete, Vitu, vai, geninho, vai, geninho, vai, vai, vai. Passei de nave, ela me viu, na rua da água, apontando fuzil, e ama no beco, um pouco distante. Me satisfaz que eu tô de olho no lance, passei na nave, ela me viu, na rua da água, apontando fuzil, e ama no beco, um pouco distante. Me satisfaz que eu tô de olho no lance, tipo Hollywood. Se controla a vida, vem por cima, vem, novinha, toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima, vai, novinha, toma, 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 toma. Esse controla a vida, vem por cima Vai novinho, toma, toma, toma Ei, vai, sacada Uhul Dulce, salve É pra bater pesado, vai Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo Então vem cá Então vem cá A cama pega fogo Complica pra que meu filho Eu já te falei Simplifique Não precisa negar Não precisa negar Que tu tá me querendo Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo Então vem cá É forró que tu quer, Júnior Berg Alô, Prefeito Locutor Na Toca Herói, Escapa Louca Alô, Paulo e de Cuca Delphane Almeida Na minha tia que eles ganham Chama, meu filho Nação Pituzeira aqui com nós Tá com a gente no campeonato Vete Vista Portal Tem pra mim, tem pra tu Viu, Diel Em nome de Pitu Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Tô te pegando uma durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Dóis brisa sem fazer alarde Vem pra Bete Vivo Só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostam quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque Estou gastando o Brasil Jesus mal vivo, nós é bruto Vote, 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 coloca, coloca tudo Balançou, balançou Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter pitú É pra bater no paredão É pra bater no paredão A comida não se agrandou Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar no modo rade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Nós brisa sem fazer alarde Aqui com a Bete Vivo Só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostam quando não tem piedade Então assim ó Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque Estou gastando o Brasil Nós gostam quando fica escuro Vote, 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 cola, coloca tudo Agora em sorte de novo Vai, safadão Vai, safadão Uma, uma, uma O playboy do mato chegou Tá estourado na cidade Ele só anda com as gatas Onde ele chega Abre o bordo da mala Vai aumentando o sonho A galera não existe Paredão, desmantelo E banho de uísque Tá estourado na cidade Só anda com as gatas Onde ele chega Ele abre o bordo da mala Vai aumentando o sonho E a galera não existe E a galera não existe Paredão, desmantelo E banho de uísque Ele tá estourado na cidade Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou Quem chegou O playboy do mato Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou Quem chegou O playboy O playboy do mato Olha ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou Quem chegou O playboy O playboy O playboy do mato chegou Pulse Saúde Tá estourado Na cidade Ele só anda com as gatas Onde ele chega Abre o bordo da mala Vai aumentando o sonho E a galera não existe Paredão, desmantelo E banho de uísque Tá estourado Na cidade Só anda com as gatas Onde ele chega Abre o bordo da mala Vai aumentando o sonho E a galera não existe Paredão, desmantelo E banho de uísque Prepara Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou Quem chegou O playboy do mato Ele tá estourado Ele tá estourado Eu disse O playboy do mato Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou Quem chegou O playboy do mato Ele tá estourado Ele tá estourado O playboy do mato Brisa mete Serra grande Coife ao tonto Açaí no grau Tá tudo pro papai Tá tudo pro papai Nas vaquejando Só que é ele Viu Joga a mão pra cima E grita Ei 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 Olha que senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta É tapa na raba Puxando o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta É tapa na raba Puxando o cabelo Um oferecimento Bet Bip A bet dos bips Meu amor Ele sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta na pegada diferente Que é senhor da galopada Mamou na vagueirada Novinha da capital Agora com vaqueiro Ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente Que é senhor da galopada Mamou na vagueirada Novinha da capital Agora com raqueiro Ela tá passando mal Senta pro raqueiro, aqui a pegada é bruta, tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro raqueiro, aqui a pegada é bruta, tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro raqueiro, eu disse, senta pro raqueiro, aqui a pegada é bruta, tapa na raba, puxando o cabelo E senta pro raqueiro, e senta pro raqueiro, aqui a pegada bota no swing Família Nacional Cap, todo domingo tem sorteio, viu? Ela sabe que eu sou da roça Matutu, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, clamor na vaquejada, novinha da capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça Matutu, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, clamor na vaquejada, novinha da capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal Eu disse senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Que a pegada é bruta, é tapa na rabo, puxão de cabelo E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Que a pegada é bruta, é tapa na rabo, puxão de cabelo E senta pro vaqueiro, eu disse senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na rabo, puxão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na rabo, puxão de cabelo Água Mineral, Serra Grande, Camarão Fisco É nas vaquejadas, é no forró Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu, meu filho Oh não desliga não, tu tá me ouvindo, eu sei pela respiração Que situação, é muita humilhação Eu de novo aqui, mendigo, anda atenção Meu coração, ele não me dá ouvido Prefere ficar contigo, do que ser feliz sozinho Então me pega de novo, vai, 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 me ilude de novo Vai, 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 me usa de novo, vai, 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 me engana de novo Vai, 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 me engana de novo, vai, 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 me engana de novo Vai, 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 me engana de novo, vai, vai, vai Ué, com oferecimento do Betbip Com a Infeu Doutor, você vai no grau Mais uma do DJ Sucesso Mari Hayane Não desliga não Tu tá me ouvindo, eu sei pela respiração Que situação, é muita humilhação Eu de novo aqui, me indicando atenção Meu coração, ele não me dá ouvidos Prefere ficar contigo, do que ser feliz sozinho Me pega de novo, vai, vai, vai Me ilude de novo, vai, vai, vai Me usa de novo, vai, vai, vai Me engana de novo, vai, vai, vai Me pega de novo, vai, vai, vai Me ilude de novo, vai, vai, vai Me usa de novo, vai, vai, vai Me engana de novo, vai, vai, vai Pega o Guanabara e vem, filha Prit-sonete Sucesso, Mari Rayane Mais uma do DJ Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danada que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danada que senta só pra bandido Ei mãe, vem, vem Moreninho, Moreninho, Moreninho Safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Sempre faz gostoso Ela quer sentar pro Safadão que faz gostoso Senta, vai, senta, senta Vem, 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 vem Ela quer sentar pro safadão que faz gostoso Nacional Cup Com apenas 10 reais, todo domingo você pode mudar de vida, hein? Pega o Guanabara e vem, DJ Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Simplifiquei Moreninho, 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 safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz gostoso Moreninho, safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho, agora vem Vai, senta, vai, senta, vai, senta e faz gostoso Ela quer sentar, alô, Serra Grande Senta, oi, senta, oi, senta, vai, faz gostoso Ela quer sentar, toca o salinho aí, vale É pra bater no paredão Açaí do grau Galeguim da Siquimela na Piqueiroz Galo, Bruno do Recife, Eric Safanda da Fanda Um oferecimento do Pet VIP Pet dos VIPs Atualizou de novo, meu filho Família sai do grau, foi feia do gol Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do tempo Assim ó Só um cristão no Brasil E você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Do mundo Eu invento tudo Até o fim dos tempos 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 Renome de brinzanete Ela vem seduzente Menina malvada Rebola essa bunda Que quando ela arrasa Me deixa maluco Louco de tesão Quando eu vejo ela assim ó Então rebola menina Que já tô no clima Faz daquele jeito Que só você faz Sentando por cima Ela me alucina Me deixa com gostinho De quero mais E vai sentando Vai vai Que hoje eu quero mais E vai sentando Vem vem Rebola neném E vai sentando Vai vai que hoje eu quero mais E vai sentando Vem vem Rebola Sou um cristão no Brasil Vai sentando Vem vem Rebola neném E vai sentando Vai vai que hoje eu quero mais Tem pra mim tem pra tu Tem que ter Tem que ter um piseiro Tem que ter uma piso Au 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 Martin Sané Levando o mundo até você Simplifique, home center Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que candela rata Me deixa maluco, louco de tesão Quando eu vejo ela dançando assim, ó Rebola a menina que já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima, ela me alucina Então me deixa com gosto e um dia quero mais E vai sentando, vai, que hoje eu quero mais E vai sentando, vem Rebola a menina e vai sentando, vai, vai Que hoje eu quero mais E vai sentando, vem, vem Rebola a menina e vai sentando, vai, vai Que hoje eu quero mais Vai sentando, vem, vem Rebola a menina e vai sentando, vai, vai Que hoje eu quero mais O arco é safadão famoso, vida boa Ei, vida boa Trabalhar, meu filho O homem não pode ver um dia na agenda aberta e quer fechar um show Calma que 2024 eu vou relaxado Só projetos especiais Chama Pulse Sound Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala na minha vida É, que eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala na minha vida É, que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Que eu não tô vendo Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Conquistando o Brasil Zero saudade da gente O meu parceiro safado não chega pra cá Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter Pitu Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala na minha vida E eu sofro de dia, de noite, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Que eu não tô vendo Se eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Se eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente A embaixada é essa família Camarão, risco, o melhor do Brasil Um oferecimento, NetVip A gente terminou E todo mundo sabe E você foi espalhou Por toda a cidade Só faltou colocar No jornal ou na rádio local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Zafadão! Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Perguntar pra suas amigas Para de mentir Desgramada Amigo Mauro Best Music Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim Falou que o meu beijo é ruim Quem tá pegando não tá reclamando Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Perguntar pra suas amigas Murilo, Rupi, Zafadão! Coife, ô tonto! Coife, ô tonto! Covarde a minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Todo domingo tem sorteio Nacional Cap Vida, demora não, pega o Guarabara e vem Toma de a minha tílica Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou contar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me evitar Mais força de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais força do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais força de se enganar É o safadão e a boiadeira 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 Camarão, risco, o melhor do Brasil Todo domingo tem sorteio Nacional Cap Vida, demora não, pega o Guarabara e vem A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de desculpas e some A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe Me mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de desculpas e some daqui A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe Me mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua E depois, ó, rua, 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 rua Se Skin Tá Lua E depois, ó, rua, 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 rua